Só esperar o João. O João Carlos é o nosso convidado hoje. Ele vai estar falando sobre o tratamento de sementes, tá? Então, só aguardar um minutinho e ele vai entrar aí pra gente começar a nossa live. Agora sim! Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite. Tive uma assistência técnica aqui que resolveu o problema aqui. Ah, coisa boa. Mas deu certo. É isso que importa. Desculpa o transtorno aí, cara. Não, que isso. Acontece. Acontece, acontece. Então, João. Estava falando aqui pro pessoal, né? Hoje a gente vai estar falando sobre inovação de tratamento de sementes. E eu queria que pra começar hoje a live, pra você falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Momesso, né? E um pouquinho sobre a empresa. Qual que é o trabalho que a Momesso realiza? Tá bom. Eu vou falar rapidamente, me apresentar também, porque talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou o João Carlos Nunes, sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado pela Universidade Federal de Pelotas. E a minha especialidade dos últimos 30 anos é com tratamento de sementes, tá? E eu trabalhei na indústria química por 40 anos, né? Trabalhei, partemos na Singenta, mas também agora no final da carreira da indústria química no Farm. E hoje tenho uma consultoria, então atualmente trabalho como consultor do laboratório, que chama Lab100, que é parte do Centro de Excelência da Momesso. E falando já sobre a Momesso, né? A Momesso hoje é o maior fabricante de máquinas de tratamento de semente profissional na indústria da América Latina, tá? E ela é pioneira na introdução do tratamento de sementes com inseticida na indústria sementeira de soja também. Ela fabrica e monta plantas para tratamento profissional de sementes, né? Mas não só na área de tratamento industrial profissional, ela também trabalha, ela também produz equipamentos para tratamento de sementes na fazenda, tá? A par disso, ela também fabrica equipamentos de laboratório, tá? Que eu até vou comentar alguns depois. E ela também trabalha na parte de... Ela também opera tratamento de sementes quando necessário, seja com equipes móveis ou administrando os sites de tratamento de semente. Então, assim, de uma maneira curta, vamos dizer, seria hoje uma apresentação rápida do que é a Momesso. Perfeito, perfeito. Pode continuar. Tem mais alguma coisa para falar? Não, não. É isso mesmo. Vamos ver se você tem mais alguma... Não, perfeito. É isso mesmo. Ótimo. Então, antes de começar a nossa live, pessoal, eu vou pedir para vocês compartilharem, como eu havia pedido, nosso link da live aí entre os colegas. E lembrar que hoje tem muitos sorteios aqui. Então, quem tiver do início ao fim na nossa live vai ganhar prêmios, tá? Então, não sai daí. E aproveitando também, pessoal, quem tiver dúvidas sobre o tratamento de sementes, é só mandar perguntas aí que a gente vai estar disponível para responder as suas dúvidas, tá? Então, é muito conteúdo, pode ficar à vontade, pode ficar sem timidez, pode perguntar tudo, né, João? Isso. O que eu não completei, talvez, era falar sobre o meu trabalho no laboratório lá, né, que é onde eu sou consultor da Momesso, né, que é o Centro de Excelência. Nós temos um laboratório de qualidade e segurado, tá? E lá, o que a gente faz, dentro desse Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, que é o CEM, né, nós fazemos treinamento na parte de tecnologia, aplicação e manutenção de equipamentos. Então, vai desde a parte teórica, prática, né, tudo a gente faz lá no centro. A gente também trabalha desenvolvendo, avaliando qualidade de caudas de tratamento de sementes. Hoje, se aplica N produtos. Chega a situação de aplicar cinco, seis, em um iniciativo diferente. Então, muitas vezes, tem problema de compatibilidade. A gente faz os estudos para prever que não haja problema e tentar resolver se vai problema. Também se faz testes de resistência à brasão, porque o visual hoje, para quem compra tratamento de sementes na indústria, é importante, né, o agricultor é muito perceptivo, todos nós somos perceptivos, e a personalidade de qualidade está ligada ao visual, tá? Inclusive, até, ó, só para mostrar, ó, isso aqui é um bom visual de tratamento de sementes, rapidamente mostrando, né, isso aqui é o que o agricultor quer receber, né? Ele, quando compra, ele está pagando a mais para fazer o tratamento profissional. Se ele tratar na fazenda dele, ele não é até exigente, mas o tratamento profissional, ele é muito exigente. E a gente tem outros testes, que é o teste de fluxo, para evitar problemas de bloqueio pós-tratamento de sementes no sistema de ensaque. Tem que testar plantabilidade, né, potencial de geração de poeira, solubilidade. Nós temos também um laboratório de análise de qualidade fisiológica de semente, para testar as sementes tratadas durante o período de armazenamento também. E em breve nós vamos ter um teste, no laboratório nós vamos ter os testes de avaliar a sobrevivência dos produtos biológicos no tratamento de sementes, quando misturado com químico, né? Que hoje o grande, eu vou falar depois novamente sobre isso, está crescendo muito o uso de biológicos no tratamento de sementes. Então, de uma maneira bem rápida. Esse é o que a gente faz lá no laboratório. Perfeito, perfeito. Vamos começar com algumas perguntas. João, primeiro, me fala, o que é realmente um tratamento de semente? E como funciona esse tratamento de semente? Bom, o tratamento de sementes é hoje uma das tecnologias, com certeza é uma tecnologia que está com praticamente 100% de adoção de uso nas culturas mais importantes, como a soja, milho, algodão, o próprio trigo tem alto índice de adoção, feijão, todas essas culturas mais importantes são. Então, tratar sementes no passado era proteger a semente e garantir um estande. Ainda é, esse é o ponto-chave, né? Ainda o objetivo principal do tratamento de sementes é você obter um estande de plantas que você espera e com a sanidade que você espera. Tentar proteger ao máximo para que ele, vamos dizer, cresça frente às adversidades. São os insetos e as doenças. Mas, por outro lado, hoje o desenvolvimento tecnológico, as novas genéticas, as biotecnologias, o valor da semente também cresceu muito e aí comportou o uso de novas tecnologias via tratamento de semente. Hoje se usa inoculante, longa vida, né? Que é uma das tecnologias que se usa muito. Também se usa muito micronutriente, se usam hormônios, filmes de recobrimento que começaram a se tornar muito importantes para você manter toda essa carga de tecnologias que são aplicadas via tratamento de semente. Então, não é só proteção de semente, é também melhoria da fertilidade, da planta, uma série de outras atividades. Perfeito. Você falou aí em algumas culturas. Me fala, além dessas que você falou, tem alguma outra? É só em grãos? Basicamente, também, as hortaliças utilizam muito tratamento de sementes. Inclusive, a finalidade do tratamento de sementes em hortaliças é não só proteger e colocar essas tecnologias, mas, muitas vezes, é aumentar o tamanho de sementes, são minúsculas, e facilitar o plantio, né? Então, tem empresas que demandam sementes de tomate, cebola, que têm que ser peletizadas, né? Então, esse é um outro segmento de tratamento de sementes que é bastante importante, embora pequeno em termos de volume de sementes, mas é um segmento de alto valor e, ao mesmo tempo, de muita importância para a horticultura e para hortaliças, né? Em alguns casos, até grandes culturas demandam isso, como é o caso da beterraba na Europa, que usa o sistema de peletizar para poder viabilizar plantio, semeadura. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Horácio. Em partes, você já respondeu uma primeira pergunta dele, mas você está perguntando se existem sementes que não podem ser beneficiadas. Olha, agora eu fiz uma pergunta difícil para mim aqui, né? Porque eu realmente desconheço um pouco, porque o beneficiamento de sementes, normalmente, ele pode ser feito tanto de forma mecânica, em alguns casos, pode ser até manual. Você pode fazer uma separação manual. Quando é uma semente de alto valor, semente de florestais, dependendo do volume, você pode processar. Em geral, você pode processar mecanicamente. Mas, realmente, como eu não sou um especialista em sementes florestais, deve haver algumas que devem ter muita dificuldade para processar. Mas, em geral, toda semente tem condições de ser beneficiada. E aí pode ser de forma física ou pode ser de forma fotográfica. Hoje, existem equipamentos que se selecionam por forma, cor, tamanho, tudo de forma eletrônica. Não só aquele tradicional sistema de mesas de seleção. Entendi. Eu acho que, assim, e qual é a inovação do momento? Qual é a inovação que tem no momento? Bom, a inovação do momento é o seguinte. Como essa é uma tecnologia que já é, vamos dizer assim, consagrada, o tratamento de sementes é uma tecnologia consagrada, né? Hoje, basicamente, eu vi alguém fazendo pergunta sobre tratamento de sementes para a agricultura orgânica, né? E eu posso até responder isso posteriormente. Hoje, essa parte, ninguém questiona mais tratar semente. O que é a evolução? A evolução é o profissionalismo no tratamento de sementes. No passado, era muito comum se tratar semente em betoneira, se aplica o produto, joga o produto lá dentro e mistura. Funciona? Funciona. Mas a qualidade vai interferir no resultado. Você vai ter sementes muito tratadas, outras pouco tratadas e com isso... Então, a grande inovação é o profissionalismo. As pessoas que trabalham no tratamento de sementes têm que ser grandes profissionais, têm que ser muito bem treinados, têm que conhecer a importância, tá? A importância de fazer bem feito, tá? E para ajudar isso, a indústria está evoluindo, né? Hoje, a gente fala muito, sim, indústria 4.0. O uso da tecnologia, né? Nós temos, hoje, acesso a hardware e a softwares muito avançados, tem muita informação, muitos dados. Então, juntando tudo isso, né? O controle dos processos, eles asseguram mais qualidade, né? Nós temos mais eficiência. Os processos de beneficiamento e tratamento de sementes são mais integrados. Aí, por exemplo, hoje a gente pode planejar, pode rastrear o produto de vários pontos da cadeia, né? Mas vou dar um exemplo, vamos dizer, mais ligado ao tratamento de sementes, que seria o produto saindo da empresa produtora, né? Vamos pensar o insumo, que é o produto químico ou biológico, saindo lá do produtor, sendo rastreado desde lá, monitorando o seu transporte, inclusive a qualidade e condição do seu transporte, depois a sua aplicação, né? A qualidade dele sobre a semente tratada, o transporte até o produtor e o local definitivo do plantio. Você pode saber, se você quiser, você pode saber até onde ele foi semeado, o talhão do agricultor que foi semeado, né? Então, depois que você está todo interligado com a... João! Esse sistema é muito parecido com o que hoje nós temos em veículos, né? Hoje você compra um carro, com esses carros novos, que já tem tudo programado, as manutenções e etc. Você é lembrado de quando fazer a manutenção, todo esse tipo de tecnologia já está praticamente em desenvolvimento e em breve vai estar disponível no tratamento de sementes profissional. Perfeito! Outra coisa, outra novidade também, que a gente, embora possa parecer já uma coisa como queira para muitos, é o uso de novos insumos, como os biológicos, né? E está existindo uma tendência de se agregar novas tecnologias biológicas, que não só inoculante, né? Ao tratamento de sementes. Então, hoje nós temos nematicidas, temos enraizantes, temos bioestimulantes, uma série de tecnologias novas vindo aí, tá? O grande desafio é que essas tecnologias ainda trabalham muito associadas aos químicos. Então, nós temos que trabalhar muito bem essas tecnologias para viabilizá-las, que elas não sejam afetadas pelos químicos, tá? Perfeito! Uma outra tendência em tecnológica é uma evolução nos chamados filmes de recobrimento, né? É interessante como é rápido isso. Se a gente voltar, o uso de recobrimentos é coisa de talvez 10 anos, né? E está crescendo muito, principalmente no tratamento industrial profissional. Hoje estão surgindo com os grandes equipamentos de semeadura, com enorme quantidade de linha de semeadura, o tratamento de sementes começou a demandar o uso de lubrificantes para a semeadura, para poder que a semente possa fazer o fluxo, né? Dentro do equipamento de semeadura, através das tubulações, com a devida facilidade para não comprometer a qualidade do plantio. Então, já estão sendo desenvolvido os produtos que têm grafite e outros elementos para facilitar o lubrificante, para lubrificar a semente. E outra coisa, quando você usa um produto em pó, que geralmente esses lubrificantes são em pó, você tem uma tendência a gerar pó, né? E já existe, e vai chegar ao Brasil em breve, lubrificantes que não emitem pó também. Então, eu vejo rapidamente essa tendência, as tendências tecnológicas estão vindo muito rápido na área do tratamento de semente. Perfeito. Ó, tem várias perguntas aí, a Rosângela tem uma. Ela está perguntando, João, quantos dias o tratamento de sementes em soja pode ser feito antes do plantio? Isso aí é uma pergunta bastante importante, é uma ótima pergunta, porque esse é o grande desafio na soja. Quando você fala em milho, a genética de milho nos favorece muito para fazer o tratamento antecipado. Inclusive, se você tiver milho aí com alto vigor, altíssimo vigor e alta germinação, você pode conservar o milho em câmara fria por praticamente um ano e aí você pode ainda semear a semente. No caso, a soja é diferente. Mas de qualquer maneira, de uma maneira geral, a gente só deveria tratar sementes de soja antes do plantio, sementes que tenham altíssimo vigor. Então, sementes de altíssimo vigor é que devem ser tratados, porque aí nós poderíamos armazenar. E aí nós poderíamos armazenar e aí hoje a indústria de sementes está evoluindo muito nesse aspecto e essa é uma evolução que está se tornando bastante comum é o uso de controle de ambiente de armazenamento. Estão refrigerando e controlando umidade para poder armazenar. Então, nessas condições aí, se a gente tiver semente de alta qualidade, a gente pode armazenar semente por 60 dias, 90 dias, tratada, desde que tenha essa alta vigor germinação. Tem que ser uma semente com muita qualidade, porque soja, se não for bem investigada a qualidade de semente, às vezes a gente tem surpresas. Mas as surpresas estão muito mais ligadas à própria qualidade intrínseca da semente do que o tratamento. E outra coisa também, não deve-se generalizar isso que eu estou falando. Você deve ter segurança de que aquele químico ou aquele produto que você vai colocar no tratamento de sementes, ele é realmente seletivo à sua semente, tá? E exija que apresente em dados de seletividade no armazenamento para você ficar seguro com relação à adoção da tecnologia, né? Perfeito, perfeito. Tem várias perguntas. Aproveitando o momento para falar que hoje, no final da nossa live, a gente vai sortear uma assinatura da revista Campo e Negócio por três meses, tá? Da revista Grãos. Então, quem ficar do início ao fim aí e estiver participando conosco, vai que está concorrendo a essa assinatura. João, tem uma... O Lennon está perguntando. Houve-se muita conversa que o tratamento de sementes aumenta o vigor da semente. Isso é mito ou é verdade? Eu vou dizer assim, isso é uma percepção, né? Que talvez as pessoas têm, mas é mito, tá? É mito porque, na verdade, a semente se faz no campo de produção. Se você produzir uma semente de altíssima qualidade e de vigor, tá? Você vai ter uma semente com alto potencial. O que o tratamento de sementes faz é proteger esse potencial, tá? E aí, o que acontece? O que acontece é que depois de germinar da semente, quando ela começa a se transformar em planta, aí sim, aí pode-se melhorar o vigor. Como é que se melhora o vigor? Aí tem vários produtos, né? Mas, na realidade, é o vigor da plântula, não da semente em si, tá? Então, veja bem, ela começou a germinar, você tratou com um produto que pode ser um bioativador, por exemplo, eu trabalhei com um bioativador, o tiametoxã, por exemplo, é um bioativador, mas tem outros produtos que têm essa atividade. O cortianidin também tem feito esse efeito, né? Mas o tiametoxã é bem comprovado. Quer dizer, o que ele atua? Ele atua na plântula, não é na semente. Ele melhora a germinação, ele melhora o desenvolvimento da planta, principalmente em condições de estresse, tá? É um mecanismo bem conhecido. Então, aí tem produtos que atuam. Mas na semente, não. A semente tem que vir com vigor já da produção dela de campo, né? Desde a qualidade da fertilidade que ela teve à disposição, o ambiente em que ela foi produzida, a colheita, a qualidade dela durante a colheita, se ela foi colhida com umidade correta, né? Se não houve dano mecânico, tudo isso vai influenciar no vigor da semente. Depois que a semente colhida, tá? Isso que eu vou falar é uma coisa, no momento que ela foi colhida, ela começa, entre aspas, a morrer. Só que ela vai levar, dependendo da qualidade, ela vai demorar muito mais para morrer ou não. Então, a gente retarda a morte da planta tratando a semente, protegendo ela contra fungos, etc. Mas ela tem que ser de alto vigor. Se o vigor não for bom, não se recomenda fazer tratamento prévio das sementes. Entendi. O que o tratamento de semente representa em termos de produtividade? Em termos de produtividade, ele é o seguro da produtividade, né? É básico. Hoje, quando a gente faz, ouve antes, as defesas de tecnologias, todo mundo fala, não, meu produto aumenta a produtividade, ou meu produto incentiva a produtividade. Na verdade, volto a dizer, a produtividade está ligada à qualidade da semente que você está usando, o potencial produtivo e genético dela, né? E a fertilidade do solo. Tem vários fatores. O ambiente onde for plantado, o que a gente faz? O tratamento de semente, ele vai te proteger frente às adversidades, que são as pragas, as doenças, fornecer alguns elementos, em alguns casos, que um usa algum fertilizante ou enraizante, fornecer alguns insumos que ajudam a planta a manifestar melhor a sua produtividade. Então, quer dizer, se você não tratar a semente, e principalmente aí falando no ceticida e no fungicida, se você não proteger, você vai perder a potencial produtiva. Então, ele não vai aumentar, ele vai proteger. Você, se tiver todas as suas plantas lá protegidas e contra pragas e doenças, você vai ter o potencial de 100% de produtividade, entre elas, vamos dizer, que você teria naquele ambiente. Se você perder uma planta, você imagina em milho, vamos pensar no milho de uma maneira bem rústica, assim, num cálculo bem grosseiro. Se eu vou ter seis sementes por metro linear e eu perder uma semente, eu estou perdendo quanto por cento já aí do potencial de produtividade? Porque o milho não recupera. A soja ainda recupera um pouco, mas a soja também, como houve o avanço tecnológico que permitiu a redução da densidade de plantas por hectare, hoje você vê gente falando em plantio de soja, oito sementes por metro linear, quer dizer, oito plantas por metro linear. Então, você imagina que mesmo recuperando alguma coisa, você ainda vai ter comprometimento com o potencial produtivo. Então, é uma maneira de dizer aumenta a produtividade, mas na verdade ele protege o potencial produtivo do material genético, vamos dizer, semente. Perfeito. O Vinícius, ele está perguntando, João, qual a sua visão sobre o uso de talco no tratamento de sementes? Olha, o uso de talco, ele começa a se tornar muito importante no momento que você começa a ter grandes volumes de cauda. de maneira geral, falando isso, o que acontece? Aquilo que eu falei, hoje você tem lá, vamos dizer, fungicida, inseticida, vamos falar assim, numa média, sei lá, 400, 500 ml de produto, mas aí você joga mais, coloca mais um micronutriente ou coloca um enraizante, os enraizantes realmente demandam altos volumes, tem alguns outros químicos que também demandam altos volumes, você acaba aumentando muito o volume de cauda, e qual o problema que isso cria? Tem gente que se preocupa muito com fitotoxidade, isso é um pouco de tabu, a fitotoxidade só teria se você jogasse muita água livre sobre a semente, quando você joga os produtos você tem muito sólido dentro do produto e outros aditivos, então a quantidade de água ela rapidamente pode se evaporar, o uso de talco serve para você ajudar a secar essas sementes também, é lógico que não é só isso, e eu acho que o termo mais correto não seria talco, o termo mais correto seria pós de acabamento, que tem várias funções, pode ser pós-secantes, pode ser lubrificantes de semente, tem uma série de ajudas, pode ser simplesmente dar um acabamento visual também, que é importante aquilo que eu falei no tratamento de sementes, então eles têm uma função muito importante nessas situações, mas tem que ter cuidado porque alguns pós podem gerar, ser potenciais geradores de poeira, isso quando há um excesso de poeira em um ambiente não seria bom nem para os operadores nem depois na hora da semeadura para quem trabalha na operação de plantio, mas em geral a maioria dos produtos não tem tido grandes problemas nesse sentido. Entendi, perfeito, perfeito. João, me fala um pouquinho sobre a viabilidade e eficiência no tratamento de sementes contra nematóides. Tem sido um dos maiores temores... Fale sobre a viabilidade e eficiência do tratamento de sementes contra nematóides. Tem sido um dos maiores temores dos produtores da atualidade? entendi, entendi. Então, a viabilidade ela... A gente sabe que é um problema de estar presente e eu vou dizer que em grande parte da área agrícola brasileira. A única questão a se posicionar é a intensidade do problema, né? Mas hoje existem já produtos que são eficientes, tá? E a gente tem que entender essa existência de produtos, né? Porque o tratamento de sementes ele também não é milagroso, ele é uma parte da tecnologia, né? Nós temos que fazer um manejo do nematóide também com outras tecnologias que não só o tratamento de sementes, mas o tratamento de sementes é uma das opções. Tem também aplicação de suco também para controle do nematóide, mas eu vou falar sobre a minha experiência com alguns que eu conheço que são produtos químicos, né? Para tratamento de sementes e agora estão entrando alguns produtos biológicos, mas a gente tem que entender que quando se trata semente com químicos, ele tem um período de controle, tá? E em geral os produtos químicos eles controlam o nematóide em torno de efetivamente até uns 15 a 20 dias, tá? E até eu me lembro que quando a gente trabalhava desenvolvendo produtos, algumas pessoas que utilizaram avaliavam a planta aos 45 dias depois do plantio. E aí eles notavam que apesar das plantas, vamos dizer assim, estarem com uma condição muito melhor do que a área não tratada, comparando com uma área não tratada ou com uma área que não havia tecnologia de nematicida, eles notavam que havia mais nematóides nas raízes, né? Então, é aquela história. O tratamento de sementes com nematicidas, ele protege a fase inicial, que é a mais importante, nessa fase a planta consegue emitir muito mais raízes do que se ela não tivesse protegida. E com isso, ela tendo mais raízes, ela vai ter mais acesso a água e nutrientes, né? Vai ser muito mais forte, mais vigorosa, tá? Mas, por consequência, quando passa o efeito do nematicida, os nematóides vão acabar entrando, mas eles não vão mais causar um prejuízo comparado com uma situação onde não tem tratamento nematicida. Já os produtos biológicos, nós temos que entender muito bem ainda qual a persistência deles em termos de tempo de atividade junto às plantas, né? Mas, em teoria, tem alguns organismos que se diz que eles colonizam as raízes e, com isso, estariam oferecendo um período de controle maior. Temos que ver, na verdade, né? nós temos que entender um pouco mais isso. Mas, se isso for realmente verdade, que eu não estou duvidando, mas, na verdade, sendo comprovado, né? Isso é um avanço tecnológico muito interessante. Perfeito. Tem várias perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Algum tratamento pode ajudar na quebra de dormência de sementes em braquiária? Olha, com certeza isso pode funcionar. Infelizmente, eu não conheço, assim, especificamente algum produto para recomendar, mas, com certeza, deve haver alguma tecnologia que possa melhorar essa questão de quebra de dormência. Eu acho que a gente tem que investir mais na pesquisa desse segmento que são as pastagens, né? Esse é um segmento tão importante para o país. Hoje, um dos maiores negócios do Brasil em termos de, não só de produção interna como produção externa, é a produção de carne, principalmente carne, né? Eu acho que no futuro até leite vai começar a ser mais importante, mas hoje, em exportação de carne, o Brasil é o campeão, né? Então, eu sempre brinco, o pessoal fica ameaçando o Brasil que não vai comprar carne brasileira porque isso e aquilo, não tem saída. Ele só tem que comprar carne do Brasil, né? O Brasil, por muito tempo, ainda vai ser o grande fornecedor de carne para o mundo. Mas eu realmente não sei, hoje eu não saberia recomendar, eu poderia até tentar pesquisar, mas eu desconheço algum produto específico para quebra de dormência e embraqueada. Perfeito. A Luana tem uma pergunta muito interessante, que é uma das que eu tinha curiosidade também que eu ia fazer aqui. Um tratamento de semente realizado de maneira errada na propriedade pode ocasionar resultados negativos no vigor ou chegar a afetar o embrião? Pode, pode sim. isso é bem interessante essa pergunta. Dependendo da cultura isso pode ser mais ou menos grave, né? Quando a gente trabalha no tratamento na fazenda, é muito comum o uso daquelas tratadoras com aquela tecnologia mais simples que é o dosador de copinho, né? Então, esse dosador de copinho, ele funciona ele funciona de certa forma só que o que acontece normalmente quem usa essa tecnologia que é muito simples o pessoal que opera esse equipamento o know-how dele o conhecimento deles é muito básico são geralmente o peão, entende? Então, o que acontece ele faz regulagem teoricamente ou alguém mais instruído vai lá e faz regulagem mas quando ele começa a operação esse copo ele começa a trabalhar com o produto e com o passar do tempo ele começa a aderir ao interior do copo e vai reduzindo a capacidade aí ele para a operação seca e ele não lava já reduziu a capacidade do copinho então já afetou a dosagem isso pode ser afetar no sentido de subdosagem e aí o que acontece ele tem uma semente que ele está tratando de um tamanho X que é pequeno vamos supor ele passa uma semente grande muda a variedade ele deveria ter novamente conferido ele não afere ele continua na mesma dose troca de produto às vezes continua na mesma dose então a chance de errar é grande e pode acontecer dele errar na dose para uma dose muito grande e aí o que vai acontecer ele só vai se dar conta do erro quando se é que vai se dar quando terminar o produto e aí ele pode causar realmente por excesso de dose afetar a qualidade a germinação é um problema bastante bastante de bastante risco né por erro de dosagem e outro problema sério também é a qualidade da distribuição muita gente trata em betoneira ou alguns tipos de tratador de tambor ou coisa parecida improviso equipamentos e na hora de jogar o produto da dose além de ter risco de errar na dose que é uma dosagem manual na hora de jogar o produto lá dentro ele vai jogar como se fosse uma torneirinha ou joga tudo uma vez e aí algumas sementes concentram muito o produto e elas vão ter que distribuir nas outras que aí vai ficar mais difícil fazer essa distribuição quando você fala na cultura do arroz é uma das piores que tem para fazer pelas características da superfície que é muito aderente você joga ali as primeiras aderem e distribuir mesmo com uma máquina de transmissão de alta qualidade você tem que tomar muito cuidado para tratar semente de arroz para obter boa distribuição soja é um pouco mais fácil mas ainda assim perfeito João vou interromper um pouquinho para falar um pouquinho sobre a assinatura da revista Campo Negócio quem estiver interessado hoje a gente vai estar com uma promoção super com uma promoção super nova demais aqui gente então quem quiser e tem interesse e não ganhar no sorteio aqui no final é só ligar no 34 98848 5093 tá 34 98848 5093 e João minha diretora me autorizou a dar uma assinatura de três meses para um dos parceiros que estão assistindo a live você teria alguém para presentear aí agora? agora joguei com sua mão agora me botou uma situação difícil mas tem que ser agora já? uai você viu alguém aí que seja parceiro de vocês e queira presentear? está aí online ou não? então vamos lá dá lá para o Leandro Oliveira lá da Velas Sementes lá que é um parceiro que trabalha bem junto a nós e não sendo só nosso cliente mas também sendo um grande colaborador do nosso centro lá ajudando a gente tanto no fornecimento de insumos eu acho que pode dar para o Leandro então essa assinatura aí perfeito perfeito Leandro se tiver aí manda um direct assim que terminar a nossa live para a gente estar entrando em contato com você continuando com as nossas perguntas a Rosângela está participando novamente e tem muitas pessoas aí que estão na dúvida sobre o talco umas não sabem nunca ouviram falar sobre o talco e ela está perguntando esse talco é colocado em mistura com os demais produtos ou na embalagem? não na realidade o talco ele tem que ser ele pode o ideal é ser aplicado na indústria então aí você tem um depósito separado dos outros produtos e o equipamento de aplicação tem que ter vamos dizer assim esse equipamento a parte então você tem os tanques de cauda ou de produtos que fazem a aplicação do produto e na sequência o último produto a ser aplicado seria o talco seria uma aplicação sequencial os químicos e o talco sobre os químicos então não pode ser aplicado em geral em mistura de tanque porque aí até perderia aquele efeito que ele tem que seria em muitos casos de diminuir a umidade que foi aplicada sobre a semente ajudar a secagem e mesmo daquele efeito de acabamento de melhorar o acabamento visual de distribuição final e tem alguns casos também que dão brilho também e mesmo o efeito lubrificante quanto mais o talco ficar na parte externa da semente melhor efeito ele vai ter nas propriedades que ele se propõe que seria secar e também lubrificar perfeito perfeito tem uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber qual seria o custo e o custo qual seria o custo desse tratamento de semente hoje olha hoje e hoje no dia de hoje assim exatamente assim eu não teria assim ele 100% baseado em pesquisa de mercado que tem aí hoje um tratamento de semente estaria pensando em inseticida e fungicida estaria girando em torno de entre 90 até talvez em alguns casos 150 reais eu diria que na média ele estaria em torno de 80 máximo 100 reais em média mas quando se começa a aumentar a complexidade e o uso de algumas tecnologias novas pode chegar a valores bem acima também mas é realmente uma tecnologia hoje que já está arraigada o agricultor pode usar até o mais barato ou mais vamos dizer o mais de maior investimento mas ele realmente não questiona mais a tecnologia ele pode até negociar com o fornecedor condições e preços mas ele não não é o valor que vai o que demanda o tratamento de semente está muito mais ligado à questão de uma conveniência de controle de proteção e sabe que sem aquilo ele corre um risco muito grande perfeito perfeito pessoal lembrando que a gente só tem alguns minutinhos de live para continuar aqui então quem não teve a sua pergunta respondida pode chamar no direct deixar a pergunta lá ou assim que terminar a nossa live também a live vai ficar disponível no nosso instagram só comentar lá que eu passo para o João estar respondendo e entrando em contato com vocês tá então tem várias perguntas tem uma do Rafael Lima ele está perguntando qual o volume máximo de caldo ideal para semente de soja então Rafael na verdade isso está muito ligado lembra que eu falei sobre o uso de talco para secar e está muito ligado à a composição da sua calda se eu for tratar uma semente por exemplo eu não vou usar inseticida eu vou usar só fungicida geralmente as doses de fungicida são baixas variam de 100 a 200 ml por 100 kg num caso desses eu poderia jogar mais talvez 400 ml de água mais para melhorar a distribuição do que realmente ser necessário um elemento de distribuição e ficar com 600 ml estaria perfeito tá aí tem muitas pessoas que dizem ah não se eu usar um volume de calda muito grande eu posso ter problemas com a semente depende na agricultura tudo depende nada é uma ciência exata mas se você começa a jogar por exemplo se eu coloco 200 ml de fungicida vamos supor que a dose de inseticida é mais 200 eu tenho mais outro inseticida mais 200 já cheguei a 600 eu posso talvez aplicar até sem água mas se eu ainda quero assim colocar água eu poderia chegar a 800 900 ml sem problema só que tem casos que jogam inoculantes né tecnologia de inoculante ou com enraizante que podem chegar a 1 litro 1 litro e 100 né quanto mais produto em si e tenha mais elementos sólidos nas formulações você não teria problemas de vamos dizer de afetar a qualidade da semente tá agora quando você tiver muita água livre um líquido realmente livre que vai demorar muito tempo pra secar aí você começa a ter problemas de enrugal ter gumento aí sim mas em termos gerais não é um problema limitante e aí nesse caso você ainda tem o recurso de usar o talco né o pó secante como a gente chama se você vê que o negócio tá muito molhado tá demorando pra secar você pode adicionar a tecnologia do pó secante esse inclusive é um dos trabalhos que a gente faz no nosso laboratório né a gente tem muitas empresas que demandam o nosso trabalho né principalmente os produtores de agroquímicos pra testar caudas pra ver pra ver o que que vamos dizer se elas são viáveis da maneira como que eles propõem ou se tem que adicionar alguma tecnologia como por exemplo um filme de recobrimento ou um um pó de acabamento né perfeito perfeito gente pessoal vamos responder só mais umas duas perguntinhas aqui antes da nossa live terminar tá e lembrando quem tiver dúvidas pode continuar perguntando no nosso direct ou no direct do Instagram da Momiso o André tá perguntando João se é possível que futuramente o tratamento na fazenda seja substituído 100% pelo industrial olha no caso do milho em princípio eu vejo um grande potencial tá dado esse fator que eu falei da questão da qualidade da genética intrínseca da semente de milho tá existe um potencial mas existem alguns fatores que jogam contra isso mas não estão ligados mas realmente é mais fácil de adotar um grão aumentar a adoção por exemplo na Argentina em milho eu não vou dizer que é 100% mas está muito próximo talvez 80% 90% do milho é tratado na indústria agora a soja é um pouco mais complicado porque a soja é sempre a semente de soja sempre é uma caixinha de surpresa às vezes a qualidade fisiológica aparenta ser boa mas ela a soja tem aqueles componentes que são os ácidos graxos que rancificam se nós tivermos alguns problemas com dano mecânico e sempre tem alguma coisa de dano mecânico alguns problemas de colheita chuva na colheita uma série de fatores e isso existe por exemplo soja verde isso sempre existe algum percentual na 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 semente de soja então é realmente um problema outro problema é o seguinte faz-se essa diferença genética você não vê gente armazenando soja um ano um ano e meio como faz com o milho tá então o que acontece se você está a semente na indústria e não conseguir colocar essa semente você teria um problema sério o que fazer com a semente você não pode mais usar ela como grão é proibido você teria que dar um final você perderia o custo desse produto custo de semente e ainda teria que pagar para destruir para dar uma destinação adequada né então esse é um problema muito sério e tem outros fatores também que ainda existe muita resistência ainda certa resistência do agricultor de querer escolher muito especificamente uma combinação de tratamentos isso também complica um pouco a vida do sementeiro ainda né então é e também muitas vezes o sementeiro tem a semente a genética que o agricultor quer mas não tem oferta de produtos que ele gostaria então isso complica um pouco mas eu acho que eu diria hoje para chegar para aumentar muito seria a questão da qualidade fisiológica intrínseca da soja né que limita um pouco a questão do armazenamento se eu tivesse uma qualidade similar ao milho e eu tratasse minha semente de alta qualidade vamos supor por um azar meu não conseguisse vender uma parte dela eu colocaria na câmara fria e na próxima safra eu poderia comercializar infelizmente isso na soja é eu não vou dizer que é impossível mas é de alto risco entendi entendi João falando nessa questão de tratamento na fazenda ou industrial qual seria o custo médio de um equipamento para fazer o tratamento na fazenda nós temos vários preços né tem desde aquele simplesinho que eu te falei que talvez custe até menos que 10 mil reais e tem equipamentos que custam na fazenda dependendo do nível tecnológico produtor que ele quiser investir variariam de uns 40 mil reais até tem equipamentos aí de 100 mil reais né é muito variável então tem todos os tipos é entendi agora falando em equipamentos já de em nível de indústria eu acho que os mais básicos hoje estão na faixa de uns 500 mil reais mais ou menos o investimento na indústria né os bem básicos assim aí pode depende da complexidade né da estrutura porque quando eu falo equipamento não é só na máquina é todo o equipamento necessário para na indústria é diferente da fazenda né você tem que ter todo um aparato tem que ter uma instalação aonde colocar esse equipamento o equipamento em si né instalação elétrica e o custo uma estrutura né uma estrutura completa é custo projeto a projeto também e me fala um pouquinho então pode continuar tem equipamentos aí que custam 3 milhões de reais 4 milhões de reais ou o sistema de tratamento de sementes né considerando até a construção civil entendi e qual seria o investimento e o retorno o custo benefício desse equipamento olha isso é muito difícil também dizer porque tem que ter feito um estudo para isso né mas com certeza para quem é profissional no tratamento de sementes o custo justifica porque senão não haveria tamanho investimento hoje no país com certeza nós temos um grande número de sementeiros e a grande pelo menos os melhores sementeiros e grande parte dos sementeiros já está investindo no tratamento de sementes profissional na indústria né então a gente vê hoje indústrias aí com linhas de produção mais de uma linha de produção com várias linhas de produção né aí você imagina o investimento de uma indústria dessa que tem às vezes sete oito linhas de tratamento de sementes com máquinas sofisticadas com controle computadorizado interligado com todo o processo produtivo de sementes da indústria né então isso realmente demanda um investimento alto é sinal que eles têm retorno se não tivesse retorno não estariam investindo com certeza nisso o que eu acho é o seguinte com essa profissionalização e essa profissionalização não é só no tratamento de sementes é na produção de sementes quem quem não se antenar e evoluir a tendência é ser desaparecer sair do mercado de produção de sementes não quer dizer que vai deixar de ser muitos desses produtores da indústria de sementes são produtores de sementes também ele vai voltar a ser só produtor de sementes ou vai se profissionalizar para poder competir nesse mercado então de qualquer forma sendo fazendo tratamento na fazenda ou industrial ela vale a pena é isso vale a pena com certeza senão ele não teria essa adoção que tem hoje é porque o agricultor realmente ele entende ele conhece os benefícios que o tratamento de sementes tem entendi vamos para a última pergunta aqui o Vinícius ele está perguntando João um lote de sementes com umidade alta mais tratamento pode estimular uma germinação consequentemente a baixa germinação na baixa germinação em vigor naturalmente independente do tratamento de sementes se o lote tiver uma umidade alta ele ele acelera a deterioração da qualidade da semente os fatores que apertam a qualidade da semente quando eu falei que no momento que você colhe a semente ela começa a entre aspas a morrer na verdade o que a gente faz é quando produzir uma semente de alta qualidade é saber que a semente vai durar mais tempo ela vai levar muito tempo para perder a qualidade e quando você tem uma semente com alta umidade e ainda por cima se você tiver uma temperatura inadequada você acelera os processos metabólicos da semente e ela entende como se estivesse começando um processo de germinação mas não seria só o fato de colocar o produto a própria alta umidade da semente intrinsecamente já detona vamos dizer detona não dispara o processo metabólico que vai iniciar vai dar um sinal para iniciar de certa forma um processo germinativo e aí muitas vezes essa situação é muito favorável ao crescimento de fungos e outros organismos bactérias que vão acelerar essa deterioração então quando você chega a um tratamento de semente com mais água na realidade você não vai incentivar muito ela já está deteriorada poderia talvez parar um pouco ou reduzir muito a deterioração mas não seria o adequado tratar uma semente nessa condição porque ela provavelmente já está com a qualidade deteriorada beleza maravilha vou falar agora João o nome da ganhadora do sorteio quem esteve lá desde o início até agora participou várias vezes é a Rosângela Martins Rosângela Martins 925 ela ganhou uma assinatura de três meses da revista Grãos da revista Campo e Negócios tá então Rosângela você que participou manda um direct aí pra gente no Instagram da revista Campo e Negócios que a gente vai estar entrando em contato com você pra dar esse presente esse prêmio né e João finalizando a nossa live eu vou pedir pra você deixar seu contato e despedir do pessoal tá legal eu vou deixar o meu e-mail aí que é 100 como se escreve o número é cm.tec t-e-c arroba momesso com dois s ponto ind ponto br e o meu telefone se alguém quiser também entrar em contato via telefone com o whatsapp é 11 9 9 3 4 0 7 7 9 2 tá perfeito João então vou aproveitar aqui pra falar algumas coisinhas tá pessoal vocês como momesso que queira anunciar na revista Campo e Negócios basta entrar em contato conosco tá no 34 9 87 21 0000 pra ser nosso parceiro e aproveitando também pra falar novamente da nossa assinatura tivemos dois sortudos né João que ganhou uma assinatura de três meses da revista grãos que é o telefone 34 9 8 8 8 4 8 5 9 3 quem tiver interesse em fazer uma assinatura da revista Campo e Negócios é só entrar em contato caso não tenha notado o número ou é só mandar um direct aí no nosso Instagram beleza pessoal vocês que não tiveram as perguntas respondidas pode mandar no nosso direct ou entrar em contato com o João como ele passou o e-mail e o telefone que ele vai estar disponível pra responder todas as perguntas tá João eu quero agradecer sua participação e a participação de todos que estiveram aqui conosco durante essa live foi perfeito tiveram várias participações né então obrigado pela oportunidade também eu agradeço a revista Campo e Negócios pela oportunidade que eu acho que pra mim também é uma oportunidade interessante de saber as dúvidas e receber informações também obrigado perfeito perfeito boa noite e quem não conhece a revista Campo e Negócios acesse nosso site revistacampoenegócios.com.br João até mais obrigada pela participação foi um prazer tá obrigada tchau tchau